Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui está falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje, Fire Cry 6, sim, a Ubisoft me forneceu antecipadamente acesso ao jogo E a gente vai aproveitar então para gravar, para mostrar algumas curiosidades O embargo não caiu completamente, então eu não posso mostrar tudo Mas algumas coisas eu posso mostrar, algumas coisas principalmente aqui da ilha Costa Del Mar Essa região aqui que estamos, Costa Del Mar eu posso mostrar meio que tudo Tirando as coisas da história principal, então não se preocupem, não vai ter nenhum spoiler Principalmente com relação, tem até a aprovação da Ubisoft com relação ao conteúdo que a gente vai poder produzir Eu e outros produtores de conteúdo, mas se você não quiser perder nada, se inscreve no canal, deixa o seu like e coloca nos comentários E como prioridades são prioridades, a gente vai começar hoje falando de um negócio que eu achei um tanto quanto interessante no jogo Que é a Rinha de Galo, sim, logo que você chegar aqui na primeira cidade, o primeiro acampamento O jogo tem uma mecânica de você upar esse equipamento, trazer recursos e tudo mais Você vai vir aqui nesse canto aqui ó, tá vendo o Ivan aqui nesse cantinho Peléas e Gaios, vamos jogar Peléas e Gaios Você vai vir aqui, você vai falar com ele, você vai falar, ah mas você não tem um galo para briga E ele vai te dar um, aqui onde tem esse brother, que inclusive depois vai te dar uma missão Fica o seu primeiro galo de briga, tá, então você vai vir aqui pegar o seu galo de briga e lutar Quando você entrar com o Ivan, ele vai te dar uma dificuldade só, vida civil Mas você pode, conforme você vai ganhando, abrir as outras dificuldades Então a primeira é vida civil, a segunda é guerrilha e a terceira é revolucion, certo? Aqui tem a recompensa, mas a recompensa é baseada também numa aposta Ela dobra o valor que você aposta, então você precisa da primeira vez ter Ah não, a primeira recompensa é de graça, não tem que pagar nada e você ganha 100 A segunda você precisa pagar 150 para lutar por 300, ou seja, você aumenta em 50 a renda E o revolucion você ganha, você aposta 150 e ganha 500 O revolucion é levemente complicado, não é muito difícil Mas eu vou jogar no nível guerrilla hoje para mostrar E você tem vários galos colecionáveis para pegar, para encontrar durante o jogo Então aqui fala onde eles estão mais ou menos, né, eu já tenho o El Rato Mas você tem, por exemplo, o El Evo, o Papacito, o Hermoso, o El Águila, o La Muerte Negra, o La Bala de Plata, o El Galo Magnífico E por aí vai, todos eles mostram mais ou menos aonde eles ficam E os últimos aqui são recompensas Ubisoft Connect, tem dois recompensas Ubisoft Connect, não, três, quatro, cinco, seis São esses seis aqui, do El Rebelde para frente, todos são recompensas Ubisoft Connect, certo? E como funciona a Patif? No controle do seu console eu não sei, mas vamos no teclado porque os combos não são tão legais não Você vai andar com WASD numa arena tridimensional e bater com JKL Você tem um ataque curto e rápido, um ataque longo e lento e um ataque voador, um ataque alto que é tipo um chute na cara, tá? Qual é a dificuldade média? Além de tudo, isso é uma maneira muito boa de ganhar dinheiro no jogo, tá? É uma bela maneira de farmar dinheiro Então, aí o espaço é esquiva no teclado, tá? Então, ó, o esquema que eu já entendi aqui é esperar ele bater Toma bicuda na cara! Toma bicuda na cara, vai! Ó, ai, deu um ataque longo junto, ele pegou antes Toma, ó, eu sempre gosto de jogar na esquivinha Eu acho que esse é o segredo para vencer todas as lutas Inclusive, eu fui jogar o mais difícil, que é bem difícil mesmo Ah, e você tem o especial também, ó, ele vai soltar o especial Ele errou o especial, sei lá, aí ele se lascou muito Porque errar o especial é o vacilo A dificuldade mais alta não é o especial, tá? Ou seja, você sempre vai garantidamente perder alguns pontos de vida Por isso que quando você for jogar nas dificuldades mais altas Tenta jogar um pouco mais safe, tá? Porque, agora eu vou deixar ele me bater um pouquinho Porque eu quero, eu vou jogar até mais basicão Aqui é o ataque básico, porque eu quero apanhar um pouco mais Deixa ele me pegar um pouco mais Puta, peraí, ó, é bem fácil, você vê, ó Só mesmo na média Eu vou deixar ele me dar o especial dele também Só para vocês verem o ataque especial Vamos, briga, galho, briga, vamos, vamos, briga! Opa, preciso tomar mais um hitzinho Tomei, é isso, aí, ó Olha aí! Fatality! Toma bicuda na cara Ah, é porque ele não vai me dar o especial Se ele me desse o especial Mas ele não vai dar, mano Mas tudo bem, finalizamos a luta Finalizei o 150 que eu apostei Volta e 300 no total Você vai comemorar a vitória A vitória Delgado É, mano, é isso aí Vamos colocar na dificuldade mais alta Então eu tive um pouquinho de facilidade nessa dificuldade média Acho que dá para a gente meter um louquinho E colocar aí na dificuldade mais alta Certo? Ah, esse vídeo está saindo em 1440p Então, se você quiser ver esse jogo em máxima qualidade O jogo está bem bonito, viu, mano? Se vocês tiverem curiosidades Que vocês queiram ver aí do game Não esquece de marcar O Revolução, vocês vão ver que vai ser bem mais difícil a treta Ele leva bastante Mas cada vez que você ganha É 250 dinheirinhos, né? Então É de se pensar se vale ou não a pena Certo? Vamos começar lá Peleia de galos Só que agora é brabo Olha o tamanho do galão que está ali do outro lado, né? Por isso que a gente tem que jogar com bastante cuidado aqui Eu gosto de deixar ele bater Porque dá para ver bastante o galo se preparando para bater Só que se você esquiva um pouquinho antes Olha, ele se esquiva, tá vendo? É bem mais difícil Ai, caraca, eu estou apanhando Estou falando uma surra Vai galo, vai galo Vamos galo E se eu perder eu perco o dinheiro, né? Esse que é o problema Então, assim Para garantir Caso você não seja muito bom Eu acho que no controle, inclusive, vai ser melhor Porque os comandos do teclado não são muito legais Observe, se você meteu o louco nessa, né? Ai! É, mano, eu estou apanhando feio aqui Eu falei que é difícil, mano Nossa, apanhei Mano, apanhei feio esse round aqui Mano, eu apanhei E eu apanhei e foi muito Eu não vou deixar ele crescer muito, não Eu já vou chegar forçando o meu especial nele aqui, ó Tum Porque eu já quero começar com uma barrinha de vantagem Ele errou Ele errou, velho Vamos! La pelea, regalo Ai, mano Ele está jogando na sacanagem também Olha, ele cresceu a crina passando de mim, velho Ai, mano, lascou Vou perder Eu não acredito que eu vou perder, velho Nossa, é a primeira vez que eu vou perder uma pelea, regalo Ai, que injusto Eu vou perder porque ele está com essa ult quebrada agora É que ele não erra Ai, ai Vamos, galo Vamos, galo Toma, bicuda na cara Vai Nossa, moleque Essa briga está boa Essa briga está nervosa Olha nós ali atrás, torçando Ele dá pelea, regalo Deixa eu provocar ele Vai, vai, vem Opa Toma Toma Errou Errou especial Aí se lascou, hein, mano Ai Calmou, calmou Calmou Vem, vem, galinha Galinha, galinha Essa é a esquiva da galinha É a esquiva da galinha Ai Eu errei Não Caraca, tu deu tudo É só pelo vídeo É a primeira vez que eu errei essa ult É a primeira vez que, mano É a primeira vez que acontece várias coisas aqui Não Não Tomei Nossa, a bicada dele é muito rápida, velho Toma, bicada na cara, velho E é isso Dificil, foi dificil, mano Enfim, há uma boa maneira de ganhar dinheiro Libera rápido É um bom colecionável É um minigame Bem divertido Se você gostou e quiser mais Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Para muito mais conteúdo E mandar aí nos comentários O que vocês acharam dessa novidade O Ubisoft O Ubisoft está retratando bem a cultura Dessa cultura latina É ilegal Lembrando que aqui no Brasil Rinha de galo é crime É maltrato aos animais também E é bem escroto, né No videogame tudo bem Ninguém se machuca Você vê que os gatos O jogo é bem sanguinário E a Ubisoft teve a opção Inclusive de tirar o sangue Na rinha de galo Eu imagino que tem alguma coisa a ver Com essa questão mesmo Que é um problema É um... É, né Aqui no Brasil é um crime Vira uma zona do caralho Se for pesquisar E tem notícia todo dia sobre isso Mas enfim Manos, é isso aí Mas como eu falei, né Na vida real é escroto Mas no game é divertido E não machuca nenhum bichinho Nenhum animal foi ferido Para as gravações deste vídeo Senhoras e senhores El Rato contra El Fênix E como vocês viram Tem galos diferentes Conforme você vai enfrentando Você pode colecionar E ganhar bastante dinheirinho Mano, bastante dinheirinho, viu Porque eu vou te falar Que o dinheiro aqui do jogo rende bem E isso aqui é uma boa Quer ver mais vídeos de Far Cry? Inscreva-se Deixe seu like Comente aí Para muito mais conteúdo Também vou postar conteúdo de Far Cry Nas minhas redes sociais Lá no meu TikTok No meu Instagram No meu Reels, tá? Então cola lá Então obrigado pessoal Mais uma vez pelo acesso antecipado Lo espero en la próxima Un besito E tchau, tchau